Festivais, né, é uma delícia assistir ao festival, mas organizar não é tão simples, né Lucio? Não é tão simples, é muito difícil. A gente já se perguntou várias vezes. É engraçado porque assim, você começa a fazer pelo amor, pela coisa e tal, você vai fazendo. E chega num período assim, você fala, putz, que ideia que a gente teve, né? Mas beleza, vamos nessa e tal. Aí quando você fala assim, hum, tudo muito difícil, tudo muito jogando contra, né? País joga contra, enfim, economia joga contra, enfim. Aí você, não tem como parar mais, não tem como voltar. Só te resta fazer festivais, então a gente faz isso. Música Wherever you would like to go So many pretty things could happen The way you feel, just let it flow O Brasil tem uma tradição de festivais, né, que começou provavelmente na televisão nos anos 60, então os festivais que apareciam na televisão. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do terceiro festival da música popular brasileira. E ao mesmo tempo que tentaram lançar novos valores, expunham os grandes medalhões da MPB e tal, teve momentos interessantes ali, mas era uma coisa muito apoiada pela televisão, especialmente pela TV Record, que tinha uma força ali, né, que movimentava e tinha uma disputa, né. Sim. Era uma disputa. Era uma disputa, tinha um troféu. Exato, tinha até um prêmio e tal, né. Sim. Isso era uma coisa. A tradição de festivais é mais por conta do jazz e do folk, que nos Estados Unidos especialmente era muito levada a sério. Sim. A Gipsy Woman told my mother, before I was born, you got a boy, Charles coming, gonna be your son of a gone. Os primeiros festivais de rock, assim, beiravam o amadorismo, né, Monterrey, por exemplo. O que é o Woodstock? Puta para dançar o ciclo eterno. Desclinez-o. Ali, clique por lá. I'm going out the country. Baby don't you want to go? I'm going out the country. Baby don't you want to go? I'm going to some place where I've never been before Altamonte Altamonte, só tragédia Altamonte 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 Era uma outra época, né? Era uma outra época A gente tem festivais trágicos, né? De agora, que esse que virou documentário, aquele Fyre Festival All these models, like, in the Bahamas The most insane festival the world has ever seen Island Getaway turned disaster It became very farbaring É verdade? Aquilo é uma loucura? É completamente trágico, porque as pessoas foram até lá Mas é a ideia do cara também era bem explotar Não é que você pega um metrô e um ônibus e vai e deu errado e você volta Você pegou um avião Sim Você foi prometido uma série de coisas e você não tá ali Você não tinha comida É, instalação Você não tinha barraca E as barracas, as prometidas eram barracas Nababescas Coisa absurda Aquela comida maravilhosa era um pão poma com queijo Exatamente Deu tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado Foi uma grande aventura Sim, as coisas podem dar erradas bastante É Pode dar certo, mas pode dar erradas Manter os pés no chão Sim Águas Claras, por exemplo A lenda diz que o primeiro Águas Claras Vamos juntar uma turma, vamos numa fazenda, vamos fazer um festival Super Woodstock Fizeram Muito Woodstock Fizeram Muito Woodstock Ela passou no festival de documentários É tudo verdade O filme é revelador, né? Eu assisti no inédito e eu não tinha noção do detalhe de João Gilberto É É É É inacreditável Quer dizer, pro cara tá fazendo lá, ok, tinha aquele idealismo, vamos fazer Isso dá um alimento na alma ali, mas É É Ter essa, pra gente olhando pra trás assim, de longe, foi maravilhoso, né? Foi incrível Absurdo Outros tempos, né? É, tive aquele festival de Sacuarela Foi um ano que juntou o campeonato de surf, mas junto com isso foi anunciado um festival de rock Foi uma péssima ideia, já não tinha espaço pra um evento, imagina pra dois Era uma produção bem artesanal assim, né? Foi uma loucura montar isso, acabou a madeira da cidade Vamos fazer um festival, daí a cidade não tava preparada pra receber as pessoas, não foram tantas, 20 mil Sim Mas foi uma tragédia, porque assim, a cidade não tava preparada pra isso Tem um documentário sobre isso também, tem a apresentação da Rita Lee É É espetacular, assim, mas também foi uma coisa tipo assim Vamos ali comer uns cogumelos Porque, tá Foi difícil Mas o primeiro B, acho que bem sucedido, foi no Hollywood Rock, né? Em 75 Foi no Hollywood Rock Claro, atrelado a uma marca que botou uma grana e ficou um pouco mais E as pessoas precisam ficar caro, é, precisa ter apoio financeiro Precisa Pra bancar a parada Precisa, porque se você depender de ticket, até hoje assim, né? E der alguma coisa errada, ferrou, o rombo é giganteiro Porque você, nesses casos de, por exemplo, de Águas Claras, você tá lidando com artistas nacionais E quando você tá lidando com os gringos? Você tem que pagar vistos, você tem que pagar imposto de grana que vai, de grana que vem Você tem que pagar escritórios de advocacia, você paga hotéis pros caras, é um absurdo Se der errado, der muito errado Não é assim, vou dar um pouquinho errado Sabe? Então assim, é tudo, é sempre um fio da navalha, mas beleza Aí você vai pro jogo, você joga Talvez o festival de mau sucesso seja mesmo o Rock in Rio, né? Rock in Rio Que teve um monte de problemas, né? Viu? Teve super, de quase falir, de ir pra Europa lá fazer Rock in Rio Lisboa Ah, teve essa história Rock in Rio Madrid Pra dar uma... e aí na volta ele ganhou um up que talvez nem eles estivessem esperando assim E acho que o primeiro deu problema, né? O primeiro foi mais histórico Vocês estavam lá? Não, tava Nem eu não Tá Eu fugi de lá Então, é verdade Tirando Queen ali, que era uma banda que eu achava legal, eu não era a galera que eu gostava Que era... eu era mais do punk, assim, do... não era uma coisa... Eu tinha o B-52, eu acho Que era o B-52, é... que eu gostava também, mas enfim, pra ir até o Rio numa aventura, acho que eu não tive amanhã na época Eu me arrependo, mas... enfim, eu devia ter ido Eu também Mas eu brinquei com a noiva e daí a gente falou assim, para o ímpar, daí ela ganhou uma foi Ela ganhou uma foi Eu fui para a tua idade e fiquei lá fumando maconha É isso É, foi legal também É uma espécie de festival, né? É, foi um festival Foi um festival Foi um festival Teve aqueles festivais de jazz nos anos 78 e 80 no Brasil, que era uma conexão de São Paulo-Montré, né? Sim Que aquilo deu muito certo, mas tinha dinheiro do governo, né? Palmova de Pantaleira e tal Tinha dinheiro do governo É uma ideia ótima, né? E um festival desse tipo, para marcas, era um pouco mais bonito, né? Saquei A galera botava uma grana mais O público era pequeno, ela não falasse das convenções dele em vida, não tinha muita gente, mas era maravilhoso Depois vieram os free jazz Você chegou a acompanhar isso? Porque free jazz foi um dos meus prediletos da vida, assim O de 2000 foi muito legal Foi muito legal Foi muito legal O de 2005 Sim No Rio de Janeiro Eu vi o Wilco O Wilco Foto Colar É V-strokes E aí O que é isso? Mão que tu depois... Exato. Você já fazia curadoria de festival nessa época? Não, eu trabalhava... Não, não fazia. Você estava na imprensa? Estava na imprensa. Deve ter sido divertido. Foi muito divertido, foi maravilhoso. Porque de qualquer forma, você também era um influenciador. Exato. Então você ajudou ao cara que falou assim, não, eu vou escolher isso aqui, porque isso aqui... Era, eu fazia altas matérias, porque eu estava na Folha, né, e a Folha me dava espaço. Você cobria festivais internacionais? Cobria bastante. Redding? Redding. Redding foi o festival que eu acho que eu mais fui. É? É... Eu fui no histórico de 91, né, que foi o pré... Foi um mês antes do Nirvana lançou Nevermind. Wow. Então assim, ainda era uma banda pequena. Isso aqui. Aí eles tocaram, sei lá, era o quinto da lista. Isso aí. Eu tenho esse pôster na minha casa. Wow. É, na parede, assim, quadrado. É, eles eram o quinto da lista do primeiro dia do Redding Festival de 91, que era o Iggy Pop em cima. Que era o principal. Aí tinha uma galera e Nirvana. Então eles tocaram, por exemplo, sei lá, 4 da tarde, sabe, pra 5 mil pessoas. Aí em 92 eles tocaram pra 100 mil pessoas. Já não me lembro. De 5 mil pra 100 mil, você deu sorte, né? Sorte. Deu sorte. Você se deu bem na vida. É. É. É isso. Esse segundo eu não fui. Em 91 eu morava lá, tive essa facilidade de ir, me aventurar. E aí eu fiquei apaixonado pelo Redding, que era festival, tem muito também, hoje em dia, a moda de festivais, em qualquer um, inclusive no Pop Load, é a experiência, né? Experiência de marca. A marca faz ações. O Redding não, eles tinham o patrocínio deles, mas era uma cerveja. E a cerveja tava no bar e é isso aí. Não tinha uma pirotecnia pra mostrar a marca de cerveja, não tinha o Roda Gigante, não tinha um carrinho levando as pessoas vestidas da cerveja. Era cerveja no patrocínio, mas cerveja pro bar. Então o Redding era muito roots, assim, festival, como os ingleses fazem, né? Fizeram, sempre fizeram. Agora eles também estão na onda da experiência de marca. Não acho nada contra, né? Contra, pagando a conta e ajudando a fazer o festival, tá tudo certo. Cara, lógico. Botando as bandas legais, tá tudo certo. Mas, só pra frisar essa coisa do Redding, assim, tipo, você pegava um trem em Londres, você descia na estação de Redding, andava uma meia hora até a fazenda, que era o festival, andava loucamente dentro da fazenda, assistia os shows, um palco pra outro. Se chovia, ou se chovia dias antes, ficava impraticável. Então, de um palco pra outro, você andava, era uma meia hora pra você chegar, você tinha que escolher bem onde, qual banda em qual palco que você vai ver, porque era difícil. E aí, acabava, você tinha que meio perder as duas últimas músicas, porque o trem pra Londres, o último trem, você tinha que pegar, senão você ia dormir na estação de Redding, era uma hora e uma hora de trem até Londres. Então, você tinha que ir no gás, toda essa volta, já cansado, você tinha que sair da fazenda, que levava um tempo, da fazenda até o rolê, até a estação, também levava um tempo, só que era um tempo maior do que quando você tá descansado vindo, né? Claro. Você tá no trapo depois de um dia de festival. Apesar disso, é um sucesso estrondoso. Trondoso. Você acha que o line-up deve ser o... Eles perderam a mão agora, né? Uma coisa meio de troca de geração, o Redding se perdeu um pouquinho. Agora o Glastonbury, por exemplo, é o festival dos festivais, sempre foi. Com uma ideologia que já começa o festival, uma ideologia, parece que todo mundo que vai pra lá é legal, né? Então, a galera que você quer abraçar, você tá no local, você tá lá no espírito, é outra coisa. Você tá desarmado, você tá ali pra curtir, pra ajudar uns aos outros. Então, é um festival que... Eu até confesso pra você que eu nunca fui no Glastonbury, um pouco de medo. É, porque assim, não tem muito lugar pra ficar, não tem hotel pra você chegar e ficar, sabe? Então, ou você acampa, ou você acampa, ou você vai pra fazendas vizinhas. E assim, não é um festival manejável, o Popload Festival, 15 mil pessoas. O palco principal, são 80 palcos, 80. Aí o palco principal é pra 200, 220 mil pessoas. Como é que administra isso? É uma equipe gigantesca. Deve ser. Gigantesca, óbvio. E aí eu prometi pra mim mesmo, ano que vem, é 50 anos, de Glastonbury, que eu vou. Você vai. Eu vou. Eu não posso morrer. E todo esse envolvimento com música e festivais que eu tive desde... De muito tempo, eu não posso deixar de pisar no Glastonbury. Ok. Grandes idealistas do festival, o Perry Farrell, um deles, o cara teve uma ideia. Ele tinha uma banda legal. Uma das mais descoladas. Todo mundo gostava. Gostava bastante. Quer dizer, eu ainda gosto. Ainda ouço. É demais. Eu acho foda. Aquele clipe de ser pego roubando, eu acho foda. Esse cara é muito foda, assim. E ele teve a ideia de fazer um festival fora do padrão, assim. Fora do padrão. Tem uma assinatura. Numa época que nos Estados Unidos, os festivais eram na Inglaterra. Nos Estados Unidos não tinha festival. Então, ele falou, o que ele fez fazer? Ele pegou essa onda rock alternativo americano, né? College Radios. Que era de muito forte. Que era muito forte. Lógico. Era por baixo do pano do mainstream, mas era numeroso. Era legal pra cacete. Aí fez, era itinerante. Viajava. Eu lembro que eu apresentava o Lado B nessa época, lá na MTV. E a gente super se apoiava nas College Radios. Sim. Então, a gente queria saber o que estava tocando na Calheira do Norte. Sim. A gente ia nas College Radios pra saber. Sim. E isso dava a escalação pro programa e provavelmente pro festival. Sim. O festival cresceu, o cara virou uma celebridade nesse meio. E a gente vê esse festival acontecendo, por exemplo, no Brasil. No ano passado eu fui. E assim, é uma coisa grandiosa. Tomado pelas marcas. É. É gigantesco. Três palcos absurdos. Um só de música eletrônica. Sim. É. É muito foda. Deu muito certo. Deu muito certo. Então, ele, dos anos 90 ali, pegando essa onda de College Radios e esse boom que o Nirvana, o Grun, já ajudou ali a botar as bandas, abriu as portas, né? Pra as bandas independentes passarem. É. Teve o backlash ali, teve o coisa, eles pararam e agora eles, o Perry Farrell se estabeleceu em Chicago, né? Que é uma cidade maravilhosa. Pra fazer esse Lollapalooza foi uma outra etapa, né? E aí já entra, já entra a nova era de festival, né? Que eu acho que é de dois mil e pouco ali, Strokes e White Stripes ali. É dois mil e pouco, que é o Coachella. Aí eles fizeram, começou a dar certo. Só tinha festival na Inglaterra, muitos festivais na Inglaterra e quase zero nos Estados Unidos. Aí quando pintou os dois ali e deram certo, o Coachella parece que o primeiro ano não deu certo. O segundo não deu tanto e é aquela coisa. A gente faz o segundo pra pagar o primeiro. A gente faz o terceiro, eu conheço bem essa história. Faz o terceiro pra pagar os outros dois, o quatro pra pagar os outros três. Mas aí começou a dar certo e foi embora. E agora hoje em dia nos Estados Unidos, toda cidade, qualquer cidade, das milhares de cidades que tem nos Estados Unidos, tem seu festival. Mas é uma coisa que é muito louca, porque é um estado americano muito conservador, extremamente conservador, o estado do petróleo, tem lá um oásis, que é a Austin. Que é maravilhoso. Que tem um festival absurdo e um programa de TV maravilhoso, que é o Austin City Limits. Austin City Limits. Austin City Limits presents a full hour with Radiohead. Aquele lugarzinho ali, a coisa acontece. Todo mundo quer tocar nessa conversa. E é um festival diário, né? Porque são 60 lugares, 70, 80. Do mundo todo. Do mundo todo. Artísticos do mundo todo. É um bairro de São Paulo, pensa. E deve ter dez vezes o que São Paulo tem de casas, de bares. E a coisa funciona, né? Funciona. E todo mundo quer ir tocar lá. Parece um rito de passagem. É, ali ele se estabeleceu como um festival diferente e como se fosse uma vitrine de festivais, né? Então, a princípio era um festival pra quem é da indústria de música, que pode ser empresários, gente de gravadoras, jornalistas de música, não sei o que. Como acontece no Brasil, né? Mas aí deu um buf. É? Os artistas querem vir pra lá. Querem, pelo menos. Eu fui muito pra lá também. Era enlouquecedor, mas de bom, né? Os festivais de música eletrônica são, parece, mais bem sucedidos, né? Por que será? Equipamento. Público fiel. Equipamento. Que é um absurdo, o que eu chamo é universo paralelo, não é isso? Sim. É inacreditável. Cara, tem um comércio estabelecido, oficial. E você não vê, você não vê por aí, né? Você não tá na Globo, não tá nos jornais. Não, não tá. E... É uma religião, quase. Mas DJ é mais fácil de pagar do que bandas. Certo. O equipamento necessário é muito menor do que uma banda. Só. Então, assim, começa... É claro que não é só isso, mas... É um pouco mais fácil você fazer um evento de eletrônico do que você fazer um festival de bandas. Isso se deve às rapes lá da Inglaterra, no começo dos 90. Sim, perança super. É, não é? E algumas substâncias. Sim, e algumas... muitas substâncias. Muitas substâncias, que foram facilitadoras do climão. Exatamente. Alguns festivais no Brasil surgiram porque os caras tinham uma banda e ninguém queria que eles tocassem. Então a gente vai fazer o nosso festival. Exatamente. Goiânia, por exemplo, é um caso títico. Goiânia, nós, e era isso, né? Fabrício queria tirar uma banda e ninguém a suportava. Eles estavam fazendo o vídeo, eu vou tocar, e as pessoas vão gostar da minha banda. E acabou acontecendo. É isso. Sempre legal, né? Agora o da bigode que toma conta. Daí tem o Bananada, e assim, e tem... E tinha lá o Demossu, o Nundrina, e tem ainda o Porão. O Porão, acho que foi um pouco mais mainstream, né? Mais de plantas porões. Mainstream, mas resbala também. É. Porão já teve sua... É. O ruído do rio, que escombiu, não tem mais, né? Em Recife tem o Coquitá Molotov, tem o Mada, que o Mada ali em Natal, que acho que faz uns dois, três anos, eu acho que era o maior festival de bandas do mundo tirando o Glastonbury. Sempre tem o Biquini Cavadão. Sempre tem o Biquini Cavadão ali, pra dar uma beleza, tá? É. Tá lá, sempre. Tá lá. Todos os anos. É a banda que eu mais encontro em aeroportos. Impressionante. E aí, em São Paulo, né? Em São Paulo, assim, eu sempre falo assim, pô, mas por que não tem esse festival em São Paulo? Por que não tem festival em São Paulo? Eu sentia essa necessidade, porque eu, com a banda, eu ia tocar em todas as cidades, menos em São Paulo. Não tinha São Paulo. Ah, mas em São Paulo tinha um circuito, sim. Nos anos 2000, tinha um circuito legal, na Barra Funda, na Augusta, tal. E isso acabou. Então, cadê o festival? Precisa de um festival, né? E era sempre difícil. Os caras de Goiânia chegaram a fazer o São Paulo Nois, você lembra disso? Lembro. Lembro. Que teve Helmet, eu acho. Teve um Bunch Honey, né? Cara, eu tô muito louco, cara. Teve uma associação com a Sub-Pop, lembra? Os caras de Goiânia vêm fazer o festival em São Paulo. Cadê os festival em São Paulo? Ano passado teve o Coquetel Molotov em São Paulo, que é de lá de Recife. Fantástico. E agora o Pop Load. Pop Load já é uma tradição, né? Quantos vídeos são isso? O Pop Load, como festival, a gente já faz shows há bastante tempo. Quanto tempo? A gente começou a fazer shows, deixa eu pensar aqui, em 2006. Cara, bastante. São três anos, é isso? Aí o festival começou em 2013, é a sexta ou sétima edição, já tô perdendo as contas, mas 2013. Então 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, essa é a sétima. Uau. Como festival, mas a gente, em shows, pra trazer bandas gringas e botar bandas nacionais abrindo e tal, a gente fez 60 edições. Uau. Que não é pouco, não. Algumas históricas. É. Eu lembro que em 2009 eu comecei a ouvir o Temer e Pau, por exemplo. Temer e Pau. Eu disse, uau, olha só que legal. Eu me disse, mas esses californianos, não, eles são australianos. É mesmo, é interessante esse reverb, é a característica da banda. Eles são muito psicodélicos, eu me pensava, eles são muito psicodélicos. E daí, pum, eles estavam assim de joia. E eu falei, uau. Eles tocaram duas noites lá, a primeira vez. Uma era uma noite fechada pra uma marca, pra uma TV. E eu fui no segundo. E foi no segundo. O segundo foi, uau. E eu estava no lugar privilegiado da casa, onde eu via muito bem o som. E eu falei, uau, eles fazem isso mesmo, ao vivo. Eles vieram pro Popload Festival e já tocaram no Lollapalooza. É. Eles fizeram todo o circuitinho, começando bacaninho. É. E de repente, eu estava ouvindo os caras no Lollapalooza, já era o Curlitz, eu acho. Já estava gostando do Curlitz. É. Gigantes, assim, com puta da equipe. Telão, foda. Kevin Park, tipo assim, é, usou foda mesmo. Então assim, como é que faz para o MTV isso? Você ouviu e falou assim, isso pode dar certo ou eu tenho certeza que vai? Nunca tenho certeza de nada E a gente tem a sorte de partir de uma premissa Vamos trazer as bandas que a gente gosta Sim, já dá um prazer Já dá um prazer Algumas dão certo financeiramente, outras não Mas ali no frigir dos ovos A gente consegue ganhar aqui, perder ali Mas está fazendo Algumas explode O XX foi a mesma coisa O XX fez a gente começar a fazer festival Porque a gente estava com os caras na mão para fazer um gig qualquer A gente falou, é muito pouco a gente botar eles na época de 2013 É uma banda muito especial para você só fazer um showzinho e eles irem embora Vamos fazer um festival que eles sejam o Headliner e a gente fez o primeiro Aí, estamos até agora E a banda do momento é para o Lizard? Uma das, uma das que a galera gosta Mas sei lá, eu gosto muito de umas bandas do novo punk inglês Que está acontecendo agora, que a gente não conseguiu ainda trazer Tentamos para esse ano duas Que é o Idols E o Fontaine's DC, que é da banda O Fontaine's DC é incrível É um absurdo o Dublin Muito foda O Julito, da Bike, fez uns festivais lá na Europa Agora, recentemente, tocou com eles E mostrou para a gente aqui no programa Se você for até lá, na Psicologia 2 E ele mostrou o Fontaine's DC Eu achei muito foda, cara O som, os clipes Cara, esses são novíssimos, né? Novíssimos Tem um disco O moleque, o cara cita James Joyce nas letras Ele tem 21 anos Uau É o primeiro disco Aconteceu bem o primeiro disco Muito bem, muito bem Tem uma galera nova Tipo de Londres, o Black Mid Também, que é demais A Austrália é um absurdo A Austrália, infelizmente, geograficamente é uma coisa à parte Porque as rádios de lá são legais As casas são incríveis As bandas O jeito que eles fazem música Fazem festival Isso é próximo São os outros Exato Isso é um absurdo De bons, assim, legais E às vezes escapam umas coisas Escapa o Teme Impala Escapa a Courtney Barnett Que é maravilhosa É sempre um pedacinho pequeno da Austrália Que escapa pra cá, né Pro acidente Tem uma bela barreira, né Tem uma bela barreira É difícil Mas aí toda hora você vê, assim Ah, aquela rádio Triple J As sessions que os caras fazem E no Brasil? O lugar mais legal em São Paulo era a torre do Dr. Zero Que você não conseguia enxergar a banda Porque era um palco alto e pilado Exatamente De um pilar na sua frente Exato Era isso que ele tinha hoje em dia Você tem lugares pra tocar Você tem uma... Você consegue fazer a comunicação Você não entrava... Ali naquela época Se você não entrasse num circuito de divulgação quase mainstream Você não aparecia Hoje em dia você faz a sua divulgação mainstream pela internet E pode acontecer E pode acontecer Claro E... Enfim Mas o que eu percebi é que as bandas Algumas bandas, as que eu mais gosto, pelo menos Elas têm mais sucesso e reconhecimento lá fora do que aqui Sim Bugarins Sim Os caras têm que ir lá fora Eles são aplaudidos Eles voltam e falam assim A gente foi aplaudido E assim É, deu pra ter um futebol É louco isso É louco Mas eu acho que já foi pior Eu acho que ainda tem muito a percorrer Tinha meio um já ali da infância De bandas e de... A gente já era o país do futebol, né? E nem é mais Não foi mais Há muito tempo não é mais E agora virou um país de guitarra Molecada tem guitarra, lógico Ó, o último show que eu fui Foi na minha livraria, aqui do lado da minha casa No Afonso Bovero O show do Vermes do Lindo E tinha 20 pessoas Antes disso eu fui no estúdio Lamparina Que tinha umas 20 pessoas Pra assistir um show do Guilhermoso lá E aí E antes disso eu fui na Casa do Mancha fazer um show com uma banda da Argentina, chamava Las Diferencias. Seguro, lejos, cerca a mim, me encadou. E o próximo pop note? Vai ver a Pat Smith, mas chega mais cedo para ver uma galera diferente. Só. Ele está variado na medida certa, tem o histórico e tem o novinho, sabe? Então eu acho que, eu gosto de todas as edições, mas essa está mais bem acabada. Acho legal a Pat Smith ser a rainha do festival. Porra. Acho foda. Porra. Ano passado a gente deu sorte de trazer a Debbie Harry, né? O Blonde. Que também era uma correção de erro histórico que a gente tinha de ela não ter tocado aqui no Brasil. Assistindo o recente documentário na Smith & Sonia sobre Blonde. Que foda. Que foda. Que foda. Que foda. Que foda. do Lollapalooza. Então a gente está no meio de um negócio que a gente precisa estar batendo no festival. Mas a gente sempre... Mas eu acho diferente. É. A gente é diferente. Tem outra assinatura. Exato. Sim, a gente não pode fazer um festival igual a todos. A gente tem que fazer o nosso festival. O nosso festival que a gente sairia de casa para ir. É isso. Então a gente... É... Isso é uma das coisas que por exemplo leva o ingresso a ser um pouco mais caro que um ingresso normal. Porque a gente está trazendo a Pat Smith para tocar para no máximo 15 mil pessoas. 15 mil pessoas é a lotação. Então na hora dela ali que esteja 10 mil pessoas. Não é... 10 mil pessoas é super gostoso de você ver um show. Você não vai tocar... Não vai por ela para tocar para 50 mil pessoas. Um público X. Sim. Que você tem que ver de muito longe. O som não vai chegar decente. Você não vai enxergar ela não sei ver o telão. Eu queria te agradecer para você fazer esse tempo. A gente mexe com uma... Como se fosse uma comunidade. A gente é pequeno né. Não... A gente cresceu mas a gente continua mexendo com uma galera próxima assim. Eu conheço as pessoas quase que vão no festival sabe. Então é uma coisa quase familiar assim. Mas de uma galera que briga junto sabe. E a galera que... Que frequenta shows legais também. Desse nosso tipo. É... Que vai no... Eu achei curioso que eu te encontrei num... Mini festival no meu Dream. E você estava lá assistindo... Cinco bandinhas. Uma comendo atrás do outro. Num lugar que não cabia as pessoas que tinha lá. É... Porque a gente curtia essas coisas. Porque é demais. É quanto melhor. Estamos aí. Obrigado a você. Muito bem, Vox. Olha só 195 um, fielθo cara dos na valt dos nofios. Do que também? Vamos. Começamos agora a gente. Comumentar. Eu vou. Do que você vai! Que vai! Uma comanda! Transcrição e Legendas Pedro Negri